Essa escola é o que fiz. E o ar-condicionado desta sala de aula é o que fiz. As aulas de robótica. Os 20 mil tablets distribuídos. O maior crescimento no IDEB entre as capitais no Brasil. É o que fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Fiz. É o seu IPTU que garante a transformação do Recife. É o seu IPTU que está ajudando a capital do Nordeste a ser cada vez mais a capital da educação. É o seu IPTU que está ajudando a capital da educação.